E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui no DPA, o Mistério no Teatro, com esse super elenco. Oi pessoal, tudo bem? E aí, tranquilo? E aí galera, beleza? Oi gente! Pessoal, essa peça que estreou no ano passado fez o maior sucesso e teve os ingressos esgotados rapidamente. Então a gente quer saber pra vocês, quando começaram os ensaios, vocês esperavam esse sucesso todo? Então, na verdade, antes de começar os ensaios já tinham esgotado algumas sessões, já tinham esgotado alguns dos dias, né? E a gente já tava ensaiando já naquela pressão, naquela expectativa de estrear, mas a gente sempre esteve muito feliz com o carinho do público, a gente percebeu que desde o começo eles estiveram do nosso lado e super empolgados também pra peça. É, tipo, na real mesmo, a gente já sabia que ia dar tudo isso, porque o DPA tem um público muito forte e a gente tá trazendo algo bastante novo, que é a interação do público com a gente de perto. Então acho que a gente já esperava, sim, algo tão grande quanto isso. Inclusive as crianças já estavam pedindo há muito tempo, né? Porque cenas da interação do detetive, e além da criança poder desvendar o mistério com a gente, ela se sente um detetive também, inclusive cenas em que elas participam. Então elas podem se sentir incluídas naquilo, que é diferente quando você tá só vendo uma gravação na TV. E é o primeiro espetáculo do DPA, né? Exato, o primeiro espetáculo do DPA, a primeira experiência do DPA com o teatro. É, é a primeira peça do DPA. É isso. E qual é a diferença pra vocês entre a TV e o cinema com o teatro? Então, eu acho que no teatro é tudo muito vívido, e como são vários dias, várias sessões, a gente tem um público diferente, a gente tem piadinhas que a gente coloca em cada sessão. Então, eu acho que o cinema e a TV, eles são algo mais fechado, algo mais redondinho. No teatro, mesmo que a gente tenha o texto decorado, a gente pode se sentir mais solto. Acho que até pelo fato do palco ser muito grande, a gente pode aproveitar um pouco mais os espaços, diferente do que a gente geralmente faz na série. É, acaba sendo dinâmicas totalmente diferentes da TV, do cinema, do teatro. Como o Pedro falou, a gente pode ser bem livre no teatro, a gente pode brincar, fazer, enriquecer mais a peça, botar no cá, coisa, enfim. É bem mais livre do que no teatro, do que no cinema e na TV. Exatamente, e esse lance da interação, eu acho que é o que muda mais. Porque, assim, nos filmes e na série, a gente faz uma gravação em que a gente coloca, tem que seguir exatamente o roteiro, e fazemos com que as crianças interajam, mas não exatamente. Então, aqui, elas podem se sentar na cadeira e ver a gente ao vivo. Elas dão tchau, a gente dá tchau junto, é uma coisa que não acontece durante as gravações, entendeu? Mesmo que a gente encontre certas crianças na rua, assim, poder desvendar o mistério, eu acho que isso é uma realização de um sonho pra elas. E essa é uma das maiores diferenças, né? A gente pode ser um pouco mais livre, a gente aproveita todos os espaços, e a gente tá o tempo todo sendo observado pelo público. Porque quando o diretor fala corta, a gente pode sair do personagem. Mas, na peça, se o outro tá falando, você tá do outro lado, você tem que tá no seu personagem o tempo todo, porque pode ter alguém observando você. E o pessoal do SP Crianças quer saber, tem alguma novidade bem grande pra 2020? Então, a novidade é que daqui a pouquinho a gente tá rodando o Brasil com o nosso espetáculo, com essa história. E a gente vai levar pra vários lugares do Brasil, pra galera que não pôde assistir no Rio e em São Paulo. E aí, depois, a gente ainda vai tentar voltar pra essas cidades. A gente vai tentar voltar pra SP, vamos tentar voltar pro Rio. E ainda tá chegando novidade, a galera tem que ficar ligada. É isso aí, aguardem. Exatamente, estamos chegando. Então, por último, vocês podem chamar o pessoal pra esse super convite DPA, o Ministério no Teatro. Então, pessoal, Detetive Pipo aqui. Detetive Bento. Detetive Sol. Convidando vocês de todos os lugares do Brasil pra virem assistir a gente em DPA, o Mistério no Teatro. É isso aí, a peça tá incrível, então não percam. Não percam, gente. A oportunidade de encontrar com a gente, desvendar o Mistério, realizar o sonho do seu filho. Então é isso. Um beijo, gente. Tchau. Lembrando, mais informações do São Paulo para Crianças. Galera, o espetáculo já acabou e foi incrível. Então já aproveita e vai correndo já comprar seu ingresso. Sabe por quê? As duas últimas sessões já estão quase acabando. Então vem correndo. Agradecimentos ao São Paulo para Crianças. E tchau!